Estávamos aqui tentando descobrir um pouco mais das histórias todas, porque quando a gente pensa numa história como foi do falecimento triste, né, do Naim, a gente fala numa história triste, porque muito novo ele, de um acidente doméstico teria vindo a óbito. Só que eu não sabia dessa entrevista que ela deu na Record, você falou, Adriana, né? Ela também retomou uma questão que é, a Andréia, ela retomou uma questão importante, que é o fato dela também relatar um pressentimento de que ele sabia que alguma coisa aconteceria, porque ele achou que ele começou a usar palavras muito bonitas, meio que um tom de despedida naquelas horas anteriores ao ocorrido. Ela também citou isso durante a entrevista, ao mesmo tempo ela também relata o fato de não achar que foi simplesmente um acidente doméstico. Ela desconfia no primeiro momento que ele tenha passado mal, que ele tenha tido realmente algum mal-estar, e que por isso essa queda que é questionada, até em relação à altura que ele não caiu do próprio corpo, seria ali um dado de, eu vou dizer basicamente o que ela falou. Foi uma despedida, parecia que ele sabia, falou umas coisas muito bonitas. Ela ainda lembrou que eles estavam cogitando, reatar o relacionamento, e aí depois no outro momento ela disse, não foi que ele tropeçou da escada e caiu e bateu a cabeça, ainda não saiu o laudo, mas eu, por buscar informação até para entender isso, eu tenho um indício que tenha sido um infarto. Então ela começa a achar que pode ter tido um infarto. A televisão estava ligada, ele deve ter passado mal, tentou buscar uma ajuda, um recurso, levantou, e ao levantar ele deve ter tido um mal súbito, caiu e a princípio bateu a cabeça e aí aconteceu esse traumatismo. Mas não tem aquela parte que foi dita que, até o Felipe Campos teve sexta-feira quando a gente falou isso, que o delegado já tinha dito na sexta-feira que ele não caiu da altura dele. Então? Que pelos traumas que ele teve na cabeça, e uma coisa que eu não entendi, é até chocante a gente pensar numa situação dessa, é o espirrado de sangue alto na parede. Jorrona. É, então assim, se ele caiu, e não caiu de uma altura dele, e eu nunca fui na casa, não sei como era, mas pelo que a gente viu nos vídeos, não tinha uma varanda para aquele lado, não tinha nada que ele pudesse ter caído, passado mal e caído. O que é bem estranho. O que é bem estranho, acho que por isso que o delegado nem quis que ele fosse cremado, para se precisar exumar o corpo, para fazer mais investigações, né? O delegado Hélio Bressan, inclusive, destacou a necessidade de, atrás de novas imagens, outras câmeras de segurança, ouvir funcionários, pessoas que não só estiveram com ele, mas que estavam ali próximos, para tentar remontar a cena do que aconteceu. É realmente algo que a polícia ainda não fechou, ainda é uma morte que vai precisar de muita investigação, pelo visto. E no início, né, logo no dia do falecimento dele, quando o delegado falou que, como que ele disse, que a causa da morte era, não era inconclusiva, ele usou uma palavra, suspeita, que era suspeita, é sinal que quando ele chegou, e eles têm essa visão mais ampla, né? Experiência. Experiência de profissão. Quando eles chegaram e viram, falaram, isso aqui não foi uma coisa tão simples. Agora é ver o que aconteceu. É, e era o primeiro dia dele na casa. Então tem alguns detalhes aí, o próprio problema da internet, que está ali nas conversas. Até da pessoa que estaria às quatro, três e meia da manhã, três e pouco, na rua, arrumando uma empresa de telefonia. É tudo muito estranho, mas ao mesmo tempo temos que aguardar, porque até nas redes sociais, na semana passada, houve uma manifestação nas redes sociais de algumas pessoas apontando a Andréia, falando, olha, é ela que estava com ele, será que ela não sabe de alguma coisa? E aí ela precisou procurar os advogados para reforçar que ela não tinha nenhuma relação com a situação, mas obviamente ela vai ser chamada para prestar um novo depoimento, porque, de fato, ela foi a última pessoa que teve contato com ele. Então agora não dá para precisar nada, nem dá para atacá-la, né? Porque as pessoas estão atacando ela nas redes sociais e ela estava bem chateada com essa situação. Eles têm os vídeos das câmeras da padaria que eles foram, né? E pelo que eu entendi, tem uma tentativa de outras imagens. Tem uma tentativa do delegado buscar ali na redondeza outros ângulos para justamente ter mais detalhes, porque tem alguma coisa estranha aí. Tinha uma câmera na casa, não tinha? Tinha. O delegado disse que não pegava a porta e a câmera não é de uma qualidade muito boa, a imagem, porque é noite também, então via-se pessoas entrando no carro, mas não se via muitas outras coisas, né? Exatamente, esses detalhes que eu acho que é o que faltam. Agora, se ali na redondeza mais câmeras tiverem alguma qualidade, as imagens, tudo que eu vi ali da própria casa dele era bem ruim, bem conclusivo. Agora, chama a atenção o fato, um outro detalhe que veio à tona na semana passada, é a questão da relação dele com a filha, né, Kátia? Porque a filha, a Andréa disse, ela não vai poder acompanhar a despedida, ela não vai para o velório, ela não é bem-vinda, mas a jornalista Fábio Oliveira contou que a filha, independente dessa proibição, também não fez nenhum movimento para se despedir do Naim. E não dá para a gente julgar, gente, porque a menina parece que, a filha parece que disse que... Há 15 anos. E a relação deles não era uma relação próxima, não era uma relação considerada de pai e filho. E é fácil a gente julgar também quando a gente não viveu tudo que aquela família viveu, né? É, ele foi um cantor de muito sucesso e, obviamente, o que ela já falou em entrevistas e outras situações é que ele não foi alguém presente na vida dela, não a criou. Então, ela não tinha... Não foi o pai. Não foi o pai, né? Porque pai é o que cria, não é isso, né? Se não é só... Se não é aquela mãe... Exato. E eu, se não é... A gente sabe que no Brasil muitas mães assumem esse papel, infelizmente, tem que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Então, ela deixou bem claro ali, óbvio, que algumas pessoas acabam levando essa cobrança no momento como esse, mas ela não se sentiu confortável de acompanhar e, pelo contrário, assim, ela disse que não fazia questão desse momento. Então, é isso, assim, também não dá para julgar, tem que respeitar.